Rua Presidente Juscelino, aqui próximo ao Morro da TV, ao Morro Sequinel, em Criciúma, onde recentemente aconteceu a morte de um ciclista, inclusive, mais um acidente é registrado, mas dessa vez foi uma pessoa sozinha. Essa motocicleta aí azul, de cor azul, que tá aqui, nesse momento tinha um ciclista, né? Placas ali M e G 7059, ainda no modelo antigo, de Criciúma, essa placa aqui da moto, né? A gente consegue verificar. Esses outros motociclistas pararam, porque estavam passando pra ajudar, né? Pararam pra dar uma força aqui, porque ele se machucou bastante. É de sombrio, né? Falei que era de Criciúma, não. Sombrio a placa da motocicleta. O motociclista, ele tá sendo atendido, neste momento aqui, agora aproximadamente duas horas da tarde, bastante calor até aqui em Criciúma, e ele tá sendo atendido dentro do aso da ambulância do corpo de bombeiros. Só que tá aqui ao fundo, o atendimento está sendo feito, ele tava ali sentindo dor, né? Pelo que a gente percebeu, sentindo bastante dor ali em função dos ferimentos que acabaram sendo causados nesse cidadão aí, né? Então, além desses dois que estão aqui, também tinha um outro motociclista que no momento parou pra ajudar. Segundo as informações que a gente colheu aqui no local, a situação foi a seguinte. Ele disse que deu um apagão nele. Foi mais ou menos assim um mau súbito. Um momento de um, talvez um desmaio rápido, e aí foi então que ele acabou caindo sozinho. Então não houve culpados, não teve um outro veículo envolvido, não teve isso. O que teve foi que esse motociclista acabou caindo sozinho, se feriu bastante, se raspou, queimou, né? Fez até ali possivelmente queimaduras ali, por conta de ter se arrastado no asfalto. Mas a gente não vê sangue aqui. Sangue aqui no chão a gente não verifica. O que a gente verifica é que a moto ficou em bom estado também. Ela tá em bom estado, a motocicleta dele. E ele tá sendo atendido lá com o apoio desses outros motociclistas que sequer o conheciam, mas que pararam aqui pra tentar ajudar. Inclusive, ó, eles estão lá nesse momento acompanhando ali o trabalho dos bombeiros. Os bombeiros estão trabalhando ali com a porta aberta, né? E aí, então, o atendimento é realizado aqui no próprio local. É aquele primeiro atendimento, são os primeiros socorros do corpo de bombeiros que são realizados, geralmente, nos locais dos acidentes. Só como você consegue ver na imagem, o atendimento sendo realizado neste momento. E então agora a gente aguarda que ele seja conduzido, né? Ele vai ser conduzido, sem dúvida, agora para uma unidade hospitalar. Até as pessoas já pegaram os contatos, os que vieram aqui, pararam pra ajudar, pegaram com ele contatos. De familiares, enfim, porque a placa é de sombrio, pode ser que ele não seja aqui de Criciúma, né? Obviamente que a gente não conversa com a vítima no momento desses acidentes, porque os bombeiros precisam trabalhar e ele tá sentindo bastante dor ali no local, né? E nós temos, então, esse atendimento aqui na rua, na Avenida Presidente Juscelino. É a rua que fica em frente, a antiga Carbonífera Criciúma, né? A rua da antiga Carbonífera Criciúma. Tem esse prédio que saiu recentemente, esse condomínio aqui, na verdade, que saiu recentemente. E, para o lado de lá, ó, é o visual da cidade de Criciúma. Então, para que você esteja bem localizado de como os fatos aconteceram aqui nesse local, né? E a empatia, que é muito interessante, desses dois e mais de um outro motociclista que tava trabalhando aí já teve que deslocar, porque viu que já tinha um apoio, de terem parado pra ajudar, ficarem aqui cuidando da moto dele, até que uma pessoa responsável venha buscá-la, porque, como eu disse, ela tá em bom estado. Nesse momento, a ambulância vai se deslocando aqui do local, né? E também o pessoal, vocês vão ficar por aí, meio que cuidando aí, dando uma olhadinha na moto dele, né? Vamos guardar a moto dele pra ele, porque não tinha ninguém pra conduzir, né? Isso, né? Pra ele conduzir o atendimento dele lá, né? Vamos deixar a moto guardadinha aqui no prédio aqui. Vocês não conheciam ele, né? Pararam só pra ajudar mesmo, né? Passou o correr mesmo, que ele tava precisando, viu? Parabéns, hein? Parabéns a vocês. Obrigado, hein? Valeu. Muita gente que passa e não para, não ajuda, né? Esses dois e mais um que tava aqui pararam, ajudaram. Então, parabéns aí a todos eles, né? Se todo mundo fizesse a sua parte, com certeza, o mundo seria melhor. Então, ele já foi conduzido agora, como você viu, para uma unidade hospitalar. Daqui, provavelmente, ele vai ser conduzido para o Hospital São José, porque tá perto aqui. Os bombeiros vão levar pra lá. E aí, depois disso, então, vamos saber mais detalhes de como vai ficar o quadro dele. Mas, em princípio, estava estabilizado. Tanto é que não houve aquela pressa para a condução para o hospital. Os bombeiros fizeram primeiros atendimentos aqui no local. Eu acredito que ele tava com algum hembro, talvez, quebrado. Inferior, provavelmente, porque sentia dor no momento em que os bombeiros estavam ali fazendo uma tala, fazendo o seu trabalho. Mas isso, no hospital, com certeza, é que ele vai saber melhor.